Olá, eu sou Valkyria Melnick e trago a você mais uma edição do Acontece no Clube. Vamos conferir o show do Titãs. A bela campanha de solidariedade do clube, Linha da Vida. Fique ligado no que acontece no clube. Os Titãs invadiram a área e garantiram o melhor do rock nacional em dois dias de show no Clube Curitibano. Os Titãs marcaram presença no Salão Azul do Clube Curitibano nos dias 22 e 23 de novembro. A banda cantou sucessos dos 30 anos de carreira. Clássicos como Polícia, Cabeça Dinossauro, Marvin, além de Aluga-se. Sucesso de Raul Seixas embalaram as noites no Clube Curitibano. Achei fantástica, muito bom. O repertório dele está ótimo. Todo rock nacional, internacional, eu amo de paixão. Acho que o Curitibano, de uma forma geral, adora rock. Todos os associados estão virando febre. Toda vez que vem um novo grupo, se mobilizam os amigos e vêm para cá. Eram oito, viraram seis, agora são quatro e eles estão ocupando a mesma energia. Maravilhoso. Em dois dias, quase duas mil pessoas participaram do último grande show de 2013 no Clube e o primeiro da gestão de José Bajo. O Titãs é uma banda que é tiro certo, não tinha como errar. Os soldos vão ser desse nível certo, com certeza. Solidariedade e amizade. O Clube Curitibano lançou a campanha Linha da Vida para ajudar na formação do Banco de Medula Óssea no Brasil e muita gente ajudou. Veja como foi. O Clube Curitibano reuniu associados e colaboradores para doar um pouco de esperança a quem precisa de doação de medula óssea. A mobilização foi feita no dia 23 de novembro no Centro de Integração. O local serviu como posto de coleta de sangue para a formação do Banco de Doadores. Eu acredito que quanto maior o número de adeptos a essa campanha, eu acredito que daqui a uns anos a gente consiga evitar 100%, conseguir curar 100% desses casos, ajudando todas as crianças do Brasil. Não faz mal, né? Ninguém doar um pouco de sangue. Não vai morrer por causa disso. Tanta gente precisando, daí é bom. A compatibilidade ocorre em 1 a cada 100 mil pessoas para achar a compatibilidade entre o doador e o receptor. Decorre disso que um cadastro com uma base ampla de pessoas é muito importante para que a gente consiga ter uma compatibilidade para uma pessoa que vai necessitar em algum momento da vida. Participar dessa campanha é fundamental para a gente apresentar também o que foi que a gente viveu no passado. Quando eu tive leucemia um tempo atrás, eu tive a oportunidade de viver essa experiência, que é uma experiência difícil, mas graças a Deus não precisei da medula. E é importante a gente estar fazendo essa campanha, essa coleta, porque no momento que a gente precisa, a medula é o requisito que falta apenas para salvar a pessoa. A campanha batizada de Linha da Vida reuniu centenas de pessoas interessadas em ajudar. A ideia é criar mesmo no clube um novo movimento, um novo olhar para o associado, transformar o clube mesmo com ações mais sociais, mais solidárias. E o resultado disso é isso que vocês estão vendo hoje, um sábado chuvoso, frio, e as pessoas estão aqui se doando para essa campanha. Eu acho muito importante a doação, tanto de sangue como, e mais importante ainda, da medula, que se nós conseguimos, com uma doação, salvar alguém, eu estou muito satisfeita. E nós vamos continuar fazendo essas campanhas. Rapidamente, uma rede de apoio foi montada com o setor responsável na Universidade Federal do Paraná pela formação do Banco de Doadores de Medula no Estado. E o MEPAR também participou com a coleta de sangue para o registro biológico dos possíveis doadores. Esse sangue que a gente tira é para fazer a tipagem genética. Através do resultado dessa tipagem, é que o doador é comparado com os pacientes que estão na fila de espera por um transplante. Então, essas pessoas só vão ser chamadas para fazer a doação mesmo, se elas forem geneticamente compatíveis com algum paciente. No clube, uma força-tarefa envolvendo vários departamentos e dois convidados, a um envolvimento criativo e a Bem TV Produções Audiovisuais, foram os responsáveis pela campanha. As pessoas às vezes se preocupam com outras coisas, e não realmente com o necessário. Então, pessoas que pensam, nossa, como que vai ser meu futuro? Como que vai ser meu futuro? E pessoas que apenas querem viver. Emocionante também foi o depoimento de Luciane Lacerda Piovesan, paciente que há oito anos luta contra a leucemia e acaba de receber a boa notícia de que localizaram um doador compatível na Alemanha. Muito feliz. Você me perguntou antes, né? Uma campanha pequena. Eu falei, não, essa campanha é gigantesca. É por aí mesmo, as pessoas têm que vir, fazer o cadastro, não dói nada. A gente tem cinco ml de sangue para salvar uma vida. Quem ainda tiver interesse em contribuir com a campanha pode procurar o Emepar, preencher uma ficha com os dados pessoais e coletar só cinco ml de sangue para que seja feito o registro do Banco de Doadores. O Acontece no Clube fica por aqui. E você continua com a gente pelas redes sociais e pela internet. Até o próximo programa. Em nome de todo o Departamento de Comunicação e Marketing aqui do Clube Curitibano, eu quero desejar a você que acompanhou todo o nosso trabalho no decorrer desse ano, lendo a nossa revista, assistindo a TV Curitibano, um ótimo Natal e um 2014 pra lá de especial.